Tinha gente, no Parque Ouro Branco, na Zona Sul, um motociclista perdeu o controle e foi parar dentro de uma casa. Só que tem um detalhe nessa história, ele não podia estar pilotando, sabe por quê? 16 anos, tio moleque. Hã? 16 anos, com carteira se faz com quanto? Com 18, né? Vamos ver a reportagem. O motociclista foi parar dentro do quintal da casa. Na batida, ainda levou o portão de ferro, que mesmo com peso, foi arrastado por vários metros. O rapaz chegou a desmaiar e, quando acordou, estava confuso. Por isso, além do SEAT, a equipe médica do SAMU também foi acionada para ajudar no atendimento. O morador estava dormindo e acordou com um barulho, se assustando ao se deparar com o jovem caído. Eu ouvi o barulho e vim aqui ver. Aí cheguei aqui e o rapaz estendido no chão ali, a moto dele já não estava mais. Acho que alguém já devia ter recolhido antes. O acidente foi no Parque Ouro Branco, na região sul de Londrina. Algumas pessoas que viram a pancada disseram que o motociclista vinha pela Rua das Orquídeas e, no cruzamento com a Flor dos Alpes, teria tido um problema mecânico nos freios e passou direto, acertando em cheio o portão. A estrutura já foi colocada no lugar, mas ainda dá para ver um pouco do estrago. A vítima não poderia pilotar uma moto. O rapaz é um adolescente de apenas 16 anos. Ele sofreu um traumatismo craniano e foi levado para a UPA. A princípio tem uma contusão forte em região de joelho, mas o mais importante é esse trauma de crânio, um trauma de crânio moderado, que ele pode evoluir para mais grave devido à força do acidente. Apesar do prejuízo, o dono da casa estava preocupado mesmo, era com o estado de saúde do adolescente. O importante é a saúde do rapaz. Depois a gente vê o que faz, se ele se propor a pagar, se ele trabalha aqui do lado, depois eu falo com ele. Não pode, né, gente? Sem carteira não dá. Ah, mas meu filho dirige bem, meu filho pilota, não dá. Eu vejo pais que dão carro para os filhos. 13, 14, 15 anos. Ah, já tem que aprender. Não, não tem que aprender. Você vai aprender com 18 anos na autoescola. O cara que acha que sabe dirigir, eu achei que sabia dirigir quando fui fazer o exame. Reprovei três vezes. Duas vezes reprovei no exame de autoescola. Você tem que aprender na autoescola. É eles que vão te ensinar. São os centros de formação de condutores que têm habilidade para ensinar. É só isso. O resto vai acabar acontecendo isso aqui. 16 anos de idade. Podia ter matado alguém, podia ter morrido no acidente. Não pode, gente.